Você não imagina o que aconteceu ontem na aula. Mila, olha! O Alex não fechou o seu cacifo. E parece que ele está brilhando. Uau! E aqui dentro tem muitas caixas. Interessante o que tem lá dentro. Talvez a gente não possa abrir isso. Não! Não façam isso! Eu imploro! Onde a gente está agora? Eu acho que agora esse é um novo desafio. Que interessante! Então posso começar? Eu creio que aqui dentro tem uma coisa muito deliciosa. E eu não devia muito, mas realmente é muito delicioso. Eu gosto dele. É doce e muito estranho. E o cheiro também é delicioso. Nossa! Isso sim é mermelada! Você está louca? Você não pode comer isso. Vocês não entendem nada. Isso não é um pop-it normal. São mermeladas. E são tão deliciosos. E eu quero comer tudo de uma vez. Isso é muito delicioso. Como você teve tanta sorte. A gente tem inveja. Isso sim. Eu não recusaria a comer isso. Foi delicioso, mas eu acho que estou um pouquinho enjoada. Então a gente pode provar esse último? Sim! Eu convido você a provar isso. E ninguém vai dar conta. Eu realmente estou vendo tudo. E vocês não precisam pegar as minhas coisas. Eu mesmo vou lidar com tudo isso. Ah, tudo bem. Então eu vou abrir a minha caixa. O que é isso? Os meus olhos não podem acreditar. Eu acho que isso são minhocas. Ai, não! Isso são minhocas! Que nojento! Que horror! Eu não gostaria de calhar com isso. Tira isso daqui! Parece que essas minhocas caíram na cabeça da Mila. E o que você fez disso, Jolie? Eu não gosto disso! Fique calma. Eu vou resolver tudo isso com um aspirador. A Mila agora parece ter um bigode. Isso realmente não é engraçado! Socorro! Não se preocupe, Mila. Eu agora vou resolver tudo isso. Desliga logo isso. As minhocas estão para a minha boca. É, isso sim foi engraçado. Nossa! Olha! Os olhos dele agora ficaram gigantes. Os meus olhos agora aparecem como bolhas inchadas. A culpa é toda sua. A culpa é do Alex. Ele realmente estava rindo toda hora. E eu tentei ajudar. Então está na hora da gente dar uma lição. O que você fez, Júlia? Tira essas minhocas da minha boca. Mas agora podemos rir. Agora está na hora de você abrir o seu cofre. Aqui tem um frasco muito estranho. E eu não consigo entender o que é isso. Talvez eu possa provar? Então, como você se sente? Parece que algo está acontecendo comigo. Mas eu não entendo o que exatamente. Oh, Júlia, olha! O Alex ficou pequeno! Sim, claro! E isso fica muito bem para ele. Ele parece ser mais fofo. Alex, segura suas mãos. Eu vou levar você para cima. Obrigado, Mila. E talvez você poderia ter mais cuidado. Ai, como ele é tão fofo! A gente está a gostar dele. Melhor que ele fique assim. Então, por enquanto, eu não sou contra. Nossa, que isso! Finalmente eu posso provar isso. E também eu posso saltar nele. Legal! Isso é melhor que estar num parque. O que você está fazendo, Alex? Não se preocupe. Eu estou vivendo a vida. Receba esse beijo no ar, Mila. Isso realmente eu envio para você. Prontos? Já chega de saltar? Agora eu estou cansado. Talvez a gente possa brincar um pouquinho. O quê? Eu não quero isso. Tira seus dedos daqui. E realmente você não precisava fazer isso. Apenas poderia falar não. É, mas isso realmente não foi engraçado. Você fala engraçado? Agora eu vou mostrar para você o que realmente é engraçado. Agora você vai combater com ele. O que você pensou, Julia? E ela quer que eu lute com essa minhoca? Tudo bem, eu vou lutar com ele. Você vai tomar essa direita. Não faz mão nenhum. Eu ainda tenho oportunidade de ganhar. Muito bem, Alex. Você está indo bem. Toma isso, minhoca. Agora falta apenas a última pontada. E eu estou quase vencendo. Isso sim, ele foi forte. Legal. Ele realmente venceu. Eu acho que agora é só na hora de eu voltar. Você voltou novamente como antes. Sim, e eu estou feliz com isso. Eu posso ser a primeira a abrir? Sim, claro. Nós somos contra. E dessa vez? Me parece ter um novo iPhone. Isso é realmente muito bom. Isso não é motivo para você fazer a brincadeira. E deviam ter inveja de mim. Vocês nunca vão ter um telefone assim. Alex, sai daqui. Não saque a minha câmera. Então você dê telefone. Então, está tudo entendido. Eles são doidos. Então devolvam isso. Parem. O que você está fazendo, Mila? Você tem que devolver o móvel agora. Isso é meu. Não me incomodem. Eu estou jogando. E eu também quero jogar. Sim, mas você não pode me incomodar. O que você fez? Ai, não. Ai, não. Vocês partiram meu telefone. Ai, isso não foi muito bom. O que aconteceu? Alex, diz. É melhor você não ver isso. Oh, não. Apenas não. Você estragou meu móvel. Desculpe, Julia. A gente não queria isso. Ah, então eu posso abrir agora a minha caixa? Vamos ver o que eu tenho dentro. Parece que eu estou ouvindo um som esquisito. E esse estranho eu não consigo pegar. E talvez eu possa ver logo o que é. Ai, não. Eu não acredito nos meus olhos. Esse é um sapo. E sim, ele realmente é um sapo. Não acredito. E ele está por cima da minha cabeça. Desculpe, mas eu não posso tocar ele. Oi. Parece que agora eu estou livre dele. Não. Agora ele está no meu ombro. Isso sim. Nossa, isso é nojento. Tinha isso daqui. Oh, não. O que você fez? Eu não gosto nada disso. Eu realmente acho que a gente não poderia assustar ele. Olha como ele é tão fofinho. Então, e se ele fosse o príncipe encantado? Vamos provar? Eu quero beijar ele. Então, funcionou? A Mila beijou um sapo. E aí? Eu realmente poderia provar, né? E eu tenho que saber o que eu tenho dentro do meu cofre. E isso parece ser um chapéu alto. Eu não entendo o que fazer com ele. Então experimente usar. Talvez você possa entender. Tenha mais cuidado, Mila. O seu sapo caiu aqui. Nossa, olha o que aconteceu com ele. Agora ele parece com chocolate. É sim. E realmente, isso é um chocolate. E é tão delicioso. E eu entendi como funciona o seu chapéu. E eu já sei o que eu farei com ele. O que você fez, Julia? Olha, agora meu móvel também ficou no chocolate. Legal, você pensou muito bem. Isso é tão delicioso. Pois, eu também preciso experimentar isso. Mas eu não tenho nada. Olha, Julia! O Alex se tornou um chocolate. O que você está fazendo, Mila? Por que você tirou o dedo dele? Pare! Não precisa comer! É sim, você tem razão. Eu nem pensei nisso. E eu já sei como a gente pode fazer ele de volta. Apenas precisamos tirar o chapéu. Muito obrigada, Julia. E agora chegou a minha vez de ser o primeiro. E acho que dessa vez eu tive sorte. E é o coquetel de chocolate. Isso realmente é legal. Você vai compartilhar? Mas primeiramente, eu preciso abrir. E como você não consegue fazer sozinho? Você tem que tirar a tampa. Oh, sim. Obrigado. Agora você pode compartilhar comigo? Mas é claro que não. Como você caiu nisso? Eu vou beber isso tudo sozinho. E isso é muito delicioso. Que ambicioso. E eu realmente ajudei você. Mas tudo bem. Agora você vai tomar isso. O que você fez, Julia? Isso realmente está me deixando todo sujo. Se você compartilhasse comigo, talvez poderia ser melhor pra ti. É. E sobrou muito mesmo. Agora chegou a vez da Mila. Eu realmente não quero abrir. E isso tem algo muito horrível. Sim, eu sabia. É peixe. Eu detesto. Isso é muito nojento. Eu não consigo nem sequer segurar ele. Tira o seu peixe daqui. Isso cheira mal. Mas eu não quero comer ele. É. Tudo bem. E parece que eu estou preta pra comer isso. E eu sou contra, mas eu tenho que comer. Nossa. Acho que eu nunca mais vou comer peixe em toda a minha vida. Você ainda tem mais peixe. Tem que comer tudo. Tudo bem. Tudo bem. Eu acho que é melhor comer todo ele inteiro. Incrível. Como ela fez isso. Eu nunca pensei que a Mila poderia fazer algo assim. Ei, tenha cuidado. Você não precisa jogar o seu lixo aqui na minha cara. Isso foi engraçado. Não tanto. Agora abra sua caixa, Julia. Aqui apenas tem um docinho. E o que eu posso fazer com ele? Ei, talvez eu acho que eu posso comer apenas. É delicioso, mas muito, muito pouco. Fazer o quê? É muito estranho. Eu concordo. Oi? O que é isso no meu rosto? Você tem muitos doces no seu rosto. E nos braços também. E os doces realmente são mágicos. Olha, no lugar do antigo ainda tem o mais novo. E eu também posso provar? Legal. Isso é muito delicioso. Olha, no meu rosto também tem muitos doces. Isso é legal. Como eu gosto tanto disso. E você queria sumi-la. Não, obrigada. Vocês são tão tontos. Boa. Novas caixas. E eu estou pronta pra abrir a minha. Nossa. Eu tenho Nutella. Isso sim. E como ele é tão grande, isso é legal. Olha onde você tá jogando o seu lixo, Julia. Ai. Isso dói. Ah, desculpa. Eu não fiz de propósito. Eu apenas fico tonta quando vejo Nutella. E eu quero provar isso logo. Olha como ele é tão bom, chocolate. E eu também quero. Legal. E ainda sobrou um pouquinho pra mim. Obrigado. Já não me incomodou demais com a minha Nutella, Alex. Eu não dou pra ninguém. Julia, você está toda suja com chocolate. E daí? Oi, não. Parece que a minha mão está presa. Parece que alguém está presa e precisa logo da minha ajuda. Puxa, Alex. Eu não quero viver assim pelo resto da minha vida. Eu não consigo. Socorro. Oi, não. Estou caindo. Mas foi você mesma quem pediu pra puxar. Boa. Agora o poste de Nutella é pra nós. Se vocês querem perguntar como eu estou, eu estou bem. Realmente, a gente não queria perguntar. Por que vocês tiraram a minha Nutella? Oi. Parece que eu não tenho Nutella no meu pulso. Sim. Agora é hora de abrir o que eu tenho. Eca. Isso é um queijo fedorento. Isso é realmente nojento. E realmente você tem que comer isso. Isso é só as regras. Eu acho que a Nutella realmente precisa da nossa ajuda. Isso realmente não era preciso. Eu não preciso. E talvez funcionou. Você está quase comendo tudo. Isso como é possível? Agora eu acho que eu vou vomitar. Eu não consigo. Ainda bem que tudo se passou. Agora falta apenas minha vez de abrir a caixa. Parece que dentro tem um buraco negro. Bom, acho que eu vou ter sorte. Vamos, máquina. Eu quero algo gostoso. Skittles. Que bom. A sorte está do meu lado. Eu também vou ganhar sorte. Quero algo gostoso. Que Mia fica com inveja. Vamos, máquina. O quê? Ração? Não é isso que eu esperava. Bem feito pra você. Claro que não. Eu vou ganhar minha gostosura. Uau. Um botão mágico. Vamos apertar juntas. Ah, o que está acontecendo? Aqui. Minhas heroínas. Bem-vindo, Challenge. Aperte o botão. Eu vou apertar amarelo. Acho que... Hum, vou ganhar. Ótima escolha, Jennifer. Isso é Nutella. Que bom. Você realmente tem sorte. Porque eu tenho um balde de Nutella. E tudo isso é seu. Ah, que gostoso. Esse sabor. Hum, palhaço. Coloca mais. Como você quiser. Toda a última gota. Ups. Oi. Esse balde caiu aqui. Então, Nutella acabou. Bom, já que a Jennifer ganhou isso, então, com certeza, eu vou ter sorte. Uau, Mia. Você está certo. Marshmallow? Olha esse pacote. Você não vai ficar com fome. Uau, chuva de marshmallow. Que legal. Quero pegar com boca. Uau. Acho que eu tenho uma ideia legal. Jennifer? Aqui. Me dá sua bochecha. Mia, o que você está fazendo? Para de reclamar. Olha só. Aqui, marshmallow sem Nutella. Hum, uma delícia. Isso você inventou bem. Uau. Ela tem marshmallow. Talvez ela compartilhe comigo. Mia, olá. Compartilha com a amiga. Você quer marshmallow? Ok, pegue. Obrigada. Oh, o que é isso? Eu não vou compartilhar com você. São meus marshmallows. Sua gananciosa. Ok. Eu vou ganhar meus marshmallows. Não quero te deixar triste, mas no ecrã não é marshmallow, querida. Oh, o que é isso? Minha cabeça. Cuidado. Com certeza isso não é marshmallow. Entendi. Entendi. Papel higiênico. Uau, eu tenho uma ideia. Como? Eu posso fazer um prank pra Mia? Vai saber como o cegano ansiosa. Oh, o que é isso? Papel higiênico? Sujo? Eca? Você deveria cuidar bem. Seus gostosuras. Ah, o que é isso? Eu quero tomar banho. Nenhum banho. Só você e botões. Ok, vou apertar os dois. Oh, eu gosto visitas ativas. Mel com farinha. Oh, sim, Mia. Vai ser impressionante. Vamos tirar a tampa e vamos começar. Oh, o que é isso? Que doce. Mel, adoro. Fiquei feliz de satisfazer você. E agora, a coisa mais importante. Hum, que delícia. Aqui, não se mexe. Oh, o que é isso? Algo tá caindo. Nossa, algo branco. Neve? Não, parece farinha. Tá certo. Aprecia. Aprecia o quê? Não sei, Mia, mas o seu visual tá lindo. Menos palavras, Jennifer. Ok. Esse botão rosto? Ih, trouxe isso pra você. Crocância, unicórnio. Eu tô pronta. Então abre boca, Jennifer. Ai, que gostoso. Aprecia, querida. Porque boa sorte pode virar de costas qualquer coisa. É, eu tenho uma ideia. Eu tenho um balde de Nutella. Posso pegar esses anéis aqui. E vai ser conveniente de comer. Ai, que gostoso. Ai, queria ser todos os dias assim. Bom, Jennifer, tô feliz que você está satisfeita. E pra ficar mais satisfeita, quero adicionar algo. O que você tá fazendo? Ah, entendi. Leite, claro. Sucrilho sem leite não funciona. Muito bem, Jennifer. Outra coisa. Vou colocar balde. Enquanto o leite tá caindo, posso comer. Que gostoso. Ei, palhaço, e eu? Olha só. Apertei botão. Então, me dá gostosuras. Não quero te deixar triste, Mia. Mais ração de cachorro. Acho que não é tão gostoso. Mas vai ser divertido. Eca, que cheiro. Que fedor. Não contei com isso. Chega, por favor. Não quero mais brincar com seus jogos, palhaço. Enquanto você tá lá embaixo, as minhas regras são válidas. Enquanto eu vou sair, você vai ver. Nossa, Mia, que visual. Bom, preciso apertar botão? Vou apertar dois botões. Nossa, corajosa. Então, tem suas circunstâncias. Aqui, meu combo. Ovos. Ai, dói. Que isso, pedras? Não, ovos cruz. Nossa, que isso. Que azar, bem no rosto. E aí, Jennifer. Ficou bem? Agora você apertou dois botões. Isso não é tudo? Claro que não. Agora, pena. Pena? Pena? Nossa, um monte. Realmente, a sorte virou de costas. Agora tô parecendo uma galinha. Olha só o que você fez. A pena tá combinando com você. Que que é isso? Estamos rindo. Aperte Mia, botão. Ok, vai ser esse. Uau, que sorte, hein? Molho tabasco. Mia? Se aguenta. Melhor não abrir boca. Obrigada. Você poderia nem colocar esse molho em mim. Essas são regras. Então precisa aguentar. Finalmente que acabou. Não, caiu na boca. Pegando fogo. Oh, que isso? Ajuda. Queimaram palhaço. Não precisava colocar palhaço. Tabasco. Ok, Mia, vou te ajudar. Vou colocar o uniforme e eu vou ser salvador de vida, bombeiro. Obrigada. Me salvou. Tô toda molhada, mas tô sem fogo. Tá ótimo. Acho que o cheliz funcionou. Tchau.